Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para falar sobre o terceiro período de jogos digitais. Só lembrando que eu vou contar aqui a minha experiência no meu turno, que foi amanhã, na minha faculdade, que foi da PUC, com os professores que eu tive. Então eu vou contar assim, como é, no geral, cada matéria, a minha experiência, tá? Não é assim que é em todo lugar. Como eu falei nos últimos vídeos sobre a faculdade, que fazem um tempo que eu postei, até me desculpem por isso, eu decidi ir para a trilha de arte ao invés da trilha de programação. E essa é a gradezinha aqui, ó, trilha de arte. Qual foi a diferença? Eu tive uma matéria, essa que tá com esse asterisco aqui, que foi diferente da trilha de programação, assim como eles tiveram uma matéria diferente. E eu vou falar das duas trilhas aqui, eu vou contar com a ajuda do meu namorado, do Matheus, que vocês já conhecem de alguns outros vídeos. Ele fez a trilha de programação, então ele vai contar para vocês. Vamos lá então, só avisando também que vai ter um vídeo para praticamente quase toda matéria que eu vou falar aqui, porque a gente fez muita coisa nas matérias. Eu sinto que agora, não sei, a gente passou tão rápido, foi muito legal, eu gostei de todas as matérias que eu fiz. Foi um período muito legal, eu fiquei muito realizada, assim, com a trilha que eu escolhia, mas porque não entrou nenhuma parte técnica de desenho ainda. Então, por enquanto estamos bem. Mas vamos lá, vamos começar pelas matérias gerais, assim, você realmente não quer falar nada sobre as outras matérias? Não, eu deixo você falar. Tá. Aqui é o terceiro período, trilha de arte, entramos no segundo ano. A primeira matéria que aparece aqui é Mecânicas e Level Design. Eu amei a matéria. Eu amei. O Matheus falou que ele amou a matéria também. Eu amei a matéria, foi muito legal, a gente teve que fazer vários jogos diferentes, a gente estudou vários tipos de jogos diferentes e, obviamente, várias mecânicas diferentes. Foi bem desafiador, assim, essa seria a palavra, porque foram vários mini trabalhos muito difíceis. Eu vou fazer um vídeo só sobre esses trabalhos, porque foram difíceis, eles valem a pena serem compartilhados. Não sei nem se a concordância dessa frase estava certa, mas acho que vocês entenderam. Então, a nossa professora também foi maravilhosa, a primeira professora da área de jogos que eu tive. Fiquei muito feliz, então, assim, né, eu gostei muito dela. Foi triste, porque o que aconteceu, né, o que aconteceu é que aconteceu a pandemia, todo mundo sabe. Então, a gente teve aula EAD. Esqueci desse detalhe, é muito importante. A gente continuou tendo aula normal, inclusive acabou agora, bem nas férias, normal, né, agora pra julho. E a gente teve aula normal, nos horários normais. Então, sim, gente, eu acordei todos os dias, às 10 minutos antes da aula, levantei e vim pro PC. Dois passos na minha cama, foi isso que eu fiz. Qual foi a diferença que eu vi, né, nesse semestre atípico, como a PUC vem falando pra gente? Foi um semestre atípico. A motivação, ela fica muito abalada, porque a gente tá acostumado. Eu, pelo menos, nunca tive aula EAD, o máximo de cursos EAD que eu fiz foi, tipo, vídeos de 20 minutos por 3 dias. Foi um desafio, assim, mas a gente, às vezes, dorme a mais num dia. Às vezes, a gente dorme no meio da aula, porque a cama tá ali. Então, fiz isso poucas vezes, tá, só pra deixar bem claro. Sinceramente, é um curso que dá pra ser completamente EAD. Inclusive, eu acho que tem a versão EAD na PUC, tem em outros muitos lugares. Mas, sinceramente, se você se dá bem com esse estilo EAD, você não vai perder nada, se você fizer uma faculdade EAD de jogos. O problema é que a gente tá acostumado no modelo presencial, né, você ir lá, você ficar cara a cara com o seu amigo, que tá fazendo jogo junto com você, e você ver o jogo das pessoas, jogar na frente delas. Isso eu senti falta, porque eu posso te ver a reação das pessoas. Mas, fora isso, foi normal. Vamos pra próxima matéria, que foi a eletiva, né. No geral, são 6 matérias nesse período. Mas eu peguei mais uma pra fazer. E daí, começou a quarentena, e eu me arrependi. Mas foi legal. Então, eu peguei duas matérias eletivas. Então, sim, quando vocês olharem ali, né, no próximo período, eu vou ficar sem uma matéria. A não ser que eu faça duas, mas em algum momento, vou ficar com menos uma matéria. Ou seja, vou ter uma folga. Eu peguei teoria da cor, que é uma matéria de design. E peguei empreendedorismo, que é uma matéria meio geral, assim, de alguns outros cursos. Principalmente de engenharia. Empreendedorismo, eu fiz, como eu falei no vídeo de Criando Jogo de Moda. Eu usei o projeto do meu jogo pra fazer nessa matéria. Assim, não alterou nada. Foi muito legal. Teoria da cor, a gente realmente estudou cor. E a gente ainda teve que fazer coisas com tinta. Que, no caso, eu não tinha tinta. E eu não saí pra comprar. Então, eu fiz com corante. Digam olá ao meu círculo cromático de corante. Precisava mostrar isso pra alguém. Enfim, foi isso que eu fiz no Teoria da Cor, podemos dizer. Ah, não. Eu fiz uma apresentação também sobre a Laura Odewitt, de Vich. É, em dupla. Porque eu não fiz essa matéria sozinha. Eu fiz com o meu amigo João, o Biscoit Lord, no Instagram dele. Tá aqui na descrição. A gente fez juntos essa matéria. Empreendedorismo, eu fiz sozinha, como eu falei. Acho que é isso que eu tenho que dizer dessa matéria. Foi divertido, até. É, pra essa matéria que a gente tem aqui, experiência criativa de desenvolvendo jogos 2D. Que é a matéria que eu sempre falo pra vocês, que a gente faz jogo. A gente tem poucas aulas nessa matéria. A gente usa pra fazer jogo. Então, a gente fez um jogo que vai ter vídeo sobre ele ainda. A gente fez, fiz com o Matheus, o João e com o Alisson. Assim, eu achei que era desenvolvendo jogos na Unity. Mas não é. A gente fez o jogo na Unity, que é uma outra engine de jogos muito avançada, que tem programação real. E aí, o que aconteceu? A gente foi dividido. A gente foi a parte de arte, parte de programação. Eu tava como arte, mas eu fiz parte de game design e som, enfim. Outra matéria geral que a gente teve foi jogos e aprendizagem. E, meu, que matéria linda, sério. Tem duas matérias nesse período que eu faria de novo. Que é jogos e aprendizagem e criação de mundos e personagens. Sério, foram as minhas matérias, assim, preferidas. Eu faria de novo, assim, com certeza. Jogos e aprendizagem foi muito legal. A gente estudou bastante sobre os jogos educativos. A gente teve bastante aula. E por trás dessas aulas, assim, em paralelo, a gente teve que fazer um jogo educativo. Eu vou fazer um vídeo sobre ele. Esse jogo foi sensacional. Eu descobri um talento novo nesse jogo. Eu vou contar pra vocês num próximo vídeo. A gente estudou, assim, coisas também científicas sobre jogos educativos. A gente teve que fazer um trabalho sobre um jogo educativo e uma disability, que seria... Não é bem uma deficiência, né? Uma doença. Alguma deficiência física. Ou tipo TDAH. TDAH. Ou depressão. Enfim, essas coisas. A gente teve que fazer um seminário sobre isso. Foi muito legal. E ética, que é a matéria obrigatória. A segunda matéria obrigatória da matriz da PUC. Agora, sobre a minha matéria letiva da trilha de arte. Foi criação de mundos e personagens. Meu, a gente teve que fazer um projeto nessa matéria de criar um mundo inteiro. E cada pessoa do grupo criar um personagem. Foi uma loucura fazer. Nossa história, assim, só dando uma passadinha, pra vocês não ficarem curiosos. Passava em Londres, em 1860. É o nosso mundo real, misturado com magia e criaturas mágicas. E a minha personagem era uma cartomante. Eu vou deixar a concept dela aqui, que foi meu amigo João. Também meu amigo João tá em tudo, né? Nossa, amigo João. Ele fez essa concept aqui da minha personagem maravilhosa. Gente, foi muito legal. A gente teve que fazer esse mundo, esses personagens, uma história e apresentar. E por trás disso, a gente também teve várias aulas sobre narrativas, sobre... Como é que eu posso dizer? Ah, as histórias em jogos mesmo. E o quão importantes elas são. E o quão desenvolvidas elas são. Agora, eu até mencionei essa matéria em outros vídeos. Falando que eu fico pirando agora nas histórias que eu leio no COVID. Ou em outros jogos. Eu fico pensando, gente, mas tá faltando alguma coisa aqui. Pois é, fiquei toda crítica agora. Agora a gente vai falar da trilha de programação. Terceiro período. Como eu mostrei pra vocês, foram as mesmas matérias. E agora pra falar da matéria específica da trilha de programação. Eu vou chamar o Matheus. Falando um pouco sobre a matéria da trilha de programação. Computação gráfica é uma matéria que ela é dividida em três períodos. O primeiro período, antigamente, ele era pipeline programado. Só que nesse semestre que a gente tá, ele foi dividido pra outra... Outra. Foi efeitos avançados com shaders. Eles não mudaram isso na matriz. Mas o nosso professor deu pra gente efeitos avançados com shaders. E próximo semestre a gente vai ter pipeline programado. Esses efeitos avançados com shaders, a gente aprendeu a utilizar um pouco mais da luz. Pra deixar o jogo um pouco mais realista e coisas assim. Aprendeu a utilizar coisas como um pós-processamento. Faz deixar a cor mais nítida. Ou fazer um efeito que a luz brilha em certo ponto. Coisas mais ou menos assim. É bem legal essa matéria. A parte de luz foi a parte que eu mais gostei. Porque ela faz a cena ficar muito mais realista. E na verdade a parte de pós-processamento também eu gostei muito. Porque deixa o jogo de uma forma em que a gente... É, uma forma mais viva o jogo. Não só com a movimentação do personagem. Que são coisas que a gente aprende programando e tudo mais. Quando a gente faz uma luz ou um pós-processamento. Ele deixa o jogo muito mais vivo. A Isa vai deixar passando alguns jogos que eu, o Lucas e o Alisson fizemos durante o período. Pra demonstrar um pouco de como fica a luz e tudo mais. A gente não programou o shaders ainda. A gente utilizou o shader graph. O shader graph ele utiliza meio que uma interface toda bonitinha. Onde você pode fazer sem programar nada. Só pegar, arrastar uns negocinho e tal. E faz um shader bem legal. Tem bastante tutorial na internet sobre isso. É, seria tipo uma introdução aos efeitos gráficos de jogos. Só que... É, basicamente isso. A gente aprendeu luz, shader, pós-processing. Também a gente aprendeu um pouco sobre partículas. E sim, um pouco mais sobre a Unity também, a gente aprendeu. E foi esse vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem está entrando no terceiro período de jogos agora. Sejam bem-vindos. E eu espero que esse vídeo tenha deixado vocês animados. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu comentário. Tchau! Tchau!